Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Manos, estamos aqui novamente no Need for Speed 2015, quarto episódio. Hoje é um episódio especial porque um dos seguidores nossos aí que tá acompanhando essa série disse que essa BMW M3 estava disponível pra mim de graça. E realmente eu consegui pegar essa BMW de graça, eu acho que é porque esse jogo que eu tenho é a versão mais top e eu não paguei nada por ela, cara. Então, esse episódio vai ser muito especial porque a gente vai aproveitar aqui um carro aí, ícone do Need for Speed Most Wanted. Como é um episódio especial desse carro, eu vou deixar ele com um design totalmente original. A única coisa que a gente vai mexer é na performance dele pra melhorar o desempenho nas corridas. Eu vou colocar filtro, sistema de arrefecimento, sistema de combustível, turbo compressor, sistema elétrico, o eco da classe R, bloco do motor, comando de válvulas, coletor de admissão, o escapamento, a embreagem, o nitro não pode faltar, o diferencial, pneu por enquanto de corrida, freios também, freio de mão e barra estabilizadora. Eu não sei o que eu quero. E o que é? É que é uma coisa que eu quero. Vamos não fazer isso agora. Por quê? Porque o novo garoto? Spike, não, só não. Ei, não o que? Eu estou. O que é o problema? O que não é? Eu entendi. Eu entendi. Vamos lá, o que você diz? Can't. Got as coisas ligadas. Como o que? As coisas. Bem, eu preciso de um desfileiro. Uma dessas noites, não? Sim, uma dessas noites. Até mais tarde. Lembrando que eu estou utilizando o mod da Project Unit, tá? Mas na próxima eu vou tirar ele pra gente fazer uma comparação, ver como é que tá. Eu vou utilizar muito aqui o smartphone pra gente ver as missões que a gente vai fazer aqui pra não ficar perdido, tá? Ter missão da Amy aqui pra liberar a suspensão pra gente. Beleza, tem a marcação aqui no mapa. Não tá muito longe, não dá pra gente ir de boa e trocando uma ideia. Eu tenho quase certeza que eu já ouvi essa ligação dela aí, só que com certeza eu estava no meio da corrida, né? Por isso que atender a ligação no meio da corrida às vezes atrapalha. Mano, o jogo tá lindão, hein, velho? Com esse mod, parece um meio que fotorealismo, né? É um jogo muito bonito esse Need for Speed. Toda vez que eu abro ele, eu fico impressionado. Eu não estou utilizando o mod da Project Unit que mexe na física, tá? Ele tá com a física original. É um jogo que é bem na pegada de drift. Então, pra você vir pra cá, você tem que ter uma certa adaptação, tá? Mesmo colocando pneu com muita aderência, o carro, ele tem uma pegada mais puxada pro drift, tá? Mesmo sendo essa BM aqui. Mano, é impressionante como o design dessa BMW não envelhece, né, velho? Nem parece que é um carro de 2001. Foi pro Need for Speed Mostoante de 2005. Apareceu no Need for Speed Mostoante de 2012, né, esquecido aí pelos fãs. Tá no Need for Speed 2015. Tá agora no Need for Speed Unbound. Eu não sei se ela tá no Payback, responde aí se você sabe. Ou seja, é um carro, é um ícone, né, do Need for Speed. É um carro que não pode faltar de jeito nenhum no Need for Speed. Esse carro, ele tem praticamente a mesma carroceria do modelo de corrida. Se você for pesquisar no Google aí o modelo de corrida dessa BMW, é praticamente a mesma carroceria. Eu acho até que o jogo quis trazer essa pegada, né, deixar ela com a pegada racing mesmo. Só que nesse Need for Speed aqui, mesmo utilizando o pneu de corrida, ela sai muito de traseira. Tem que tomar muito cuidado na aceleração. Depois de meia horinha correndo com esse carro aqui, você já começa a sentir como que ele se comporta na pista. E aqui os carros, eles têm sua diferença. E é bom você dar uma ajustada lá na configuração de tunagem, porque aí você aproveita melhor. Mas esse carro aqui, nas curvas, tem que fazer drift mesmo. Depois eu vou ver se tem o modelo normal, a edição especial dessa carroceria desse carro, né, que tá representando o modelo de corrida. E assim como o Ford GT atual, pro carro ser homologado para as corridas das indicatórias de Le Mans, por exemplo, você tem que ter algumas versões especiais, assim como o Ford GT atual. Eu vou fazer esse evento dela depois, porque tem um evento do Manu, do último episódio, que até a polícia pegou ele. Esse evento eu não fiz, mas antes eu vou num posto de gasolina pra me dar uma geral no carro. Eu dei um grau no carro pra ele participar do evento bem limpinho, né, porque o carro aqui amassa pra caramba, eu não sei se é esse mod. Esse evento aqui é de drift, tá? A nossa configuração até que dá pra fazer uns drift. Vamos lá, vamos ver se a nossa BMW aqui é boa no drift. A nossa BMW é conhecida também como E46 GTR Racing Car. Na última live nossa, um dos inscritos até comentou que essa BMW aqui, ela foi projetada para participar do American Le Mans Series, que é um evento que aconteceu lá nos Estados Unidos entre 1999 a 2013, mano. Pra quem conhece o Aston Martin DBR9 do Forza Motor Sport, esse carro correu muito nesses eventos de longa duração, que ocorreu lá nos Estados Unidos e no Canadá também. Eu não sei se rola esse tipo de evento lá ainda, mas antigamente bombava, principalmente as categorias GT1. Como eu imaginava, a polícia não ia me deixar em paz aqui nesse jogo, velho. E eu vou falar pra você, o carro tá muito bom pra fazer drift, tá? E olha que ele tá com pneu de corrida, tá? E o bichão tá fazendo drift de boa. Eu vou ter que ir no posto de gasolina depois dessa corrida aqui, porque a polícia... E olha aí, olha aí, ó. Ainda bem que a polícia desse jogo aqui... Mano, a polícia daqui é meia burrinha, mas eu achei que ali eu ia ser preso, tá? Mas a gente não foi preso. A gente tem que cumprir a meta de 35 mil pontos aqui, tá? Eu já fiz um evento desse aqui no modo online desse jogo, ainda é lotado. E pra mim, cara, o modo online desse jogo aqui, até agora dos Need for Speed que eu joguei, é sensacional, tá? Esse aqui é o segundo Need for Speed que eu jogo corridas online. O primeiro Need for Speed que eu joguei corrida online foi o Need for Speed World. Até a polícia me deixou em paz agora. Aí depois foi esse Need for Speed aqui. Olha o tanto que o carro tá amassado, mano. Ô, é muito louco a modelagem desse jogo, né, velho? Eu vou dar um pulo num posto de gasolina, arrumar o carro e vou parar em algum canto, tá? Aqui no nosso aplicativo a gente tem um evento aqui do Spike. Parece que tem poucos eventos agora, né? Vamos dar uma olhada na mensagem que ele vai mandar aqui pra gente. É, ele pediu pra gente levar um bom carro pra esse evento aqui de corrida. Só que, tipo assim, a nossa BMW é lendária, né, velho? Esse aqui é um carro de corrida aí. Participou dos eventos lá nos Estados Unidos. Então a gente tá tranquilo com esse carro. E eu não vi, não cheguei a testar a velocidade máxima dele, tá? Mas ele deve passar aí dos 300 de boa. Mano, depois eu tenho que ver a questão do FPS desse jogo, mano. A tela dele parece que tá dando as cortadinhas. Eu vou olhar isso aí no próximo episódio, tá? Vou até testar sem um mod na próxima. E eu tô curioso pra ver a velocidade máxima desse carro depois. Depois eu vou colocar ele na reta, tá? Apesar que a gente trocou o bloco do motor desse carro, mas ele ainda continua com o som característico do V8, né? O P60. É um 4.0, tá? Na vida real. O motor desse carro aqui, ele consegue chegar a 443 HP, que é muita coisa. O motor desse carro, né? Ele é preparado pra corrida. Então é um motor muito resistente. Cara, eu até lembrei agora. Depois eu quero ver se eu consigo pegar esse mod. Vou ver até com LG Games se eu consigo pegar o mod desse velocímetro desse jogo aqui, que é excelente. Porque, tipo assim, o Need for Speed Unbound, o velocímetro, ele não te indica quando o carro chega no limite de rotação do motor. Você percebe que quando esse carro aqui começa a chegar ali na casa de 7.500 giros, o motor dela, né, indica que tá na rotação máxima, aí o velocímetro começa a piscar. Isso é muito bom pra te ajudar na hora que você quer uma referência pra passar a marcha do carro. E nos outros Need for Speed não tem. Então eu vou ver se eu consigo pegar o mod desse velocímetro e colocar no Unbound. Vai ficar top, hein? Pela primeira vez meu jogo deu problema de conexão e crachou, mano. Mas tem uma mensagem ali pra gente escutar. É, parece que o Spike tá chamando a gente pra outra corrida. Não tá longe. Essa aqui não tá longe. Nem vou passar no poço de gasolina pra dar um grau no carro. Eu não entendi, o jogo fechou, mano. Ele fechou e eu tô percebendo que, ó, parece que ele fechou e na hora que eu abri, a tela dele tá dando umas cortadinhas lá no finalzinho, bem sutil. Depois eu vou verificar o que que é isso, tá? Deve ser alguma coisa de configuração de placa de vídeo. Mano, olha o tanto que é top o velocímetro. Mano, e a imersão do jogo, né? Eu tô no modo online aqui. A polícia tá pegando um cara ali com a Mercedes AMG. Mano, depois eu tenho que ver porque que... Eu vi que ali no comecinho ali da cutscene, a tela deu uma cortadinha. Não sei porque que os bugs estão... Às vezes a inteligência artificial do jogo não é muito boa, né? Eu tenho que ver, cara, às vezes a tela dá uma cortadinha. Eu acho que deve ser alguma coisa que o jogo, ele tinha fechado, ele minimizou, né? Ele não tinha crachado, não. Ele minimizou a tela. Aí depois eu cliquei, a tela abriu novamente. Eu vi que ali na cutscene ali, ele deu uma pequena cortadinha, tá? Como eu tô gravando a série, né? A gente não pode perder nenhum detalhe, né? Eu quero... Tô fazendo aqui um especial pra BMW aqui que eu queria muito testar esse carro. Ainda não testei ele no Umbauld. Então, eu vou continuar dessa forma, né? Não é uma coisa que tá muito enchendo o saco aqui. A jogabilidade tá boa. Em alguns momentos, cara, esse jogo, ele passa uma... Uma sensação de gráfico, assim, muito, muito atual, né, cara? Nem parece que é um jogo aí que foi lançado em 2015, né? Um jogo de 2015. Que eu acho que ele merecia ser chamado aí de, talvez, um Need for Speed Underground. Sei lá, né? O que você acha? Você acha que ele pode ser considerado aí um Need for Speed raiz? Um dos melhores aí? O pessoal fica com o pé atrás um pouco com a física dele, né? Mas é questão de se adaptar, né? No modo campanha de boa, principalmente quando você toma mais cuidado, assim como eu. Não acelera muito e tal. Principalmente que eu tô vendo ali que o pessoal tá bem pra trás. A Amy tá ligando aqui pra mim. Eu não vou dar moral pra ligação dela porque atrapalha na gameplay, né? Não dá pra me ler a mensagem dela aqui na corrida. Então a gente pode não atender a ligação que ela liga novamente depois. Ou a gente abre o aplicativo, né? E a gente vê qual é a mensagem que ela mandou pra gente. E a polícia chegou de novo. Essa área aqui é outra área aí que tem polícia, né? Uma área perigosa. Mas nessa velocidade que a gente tá aqui na casa de 240 km por hora, é muito difícil ela acompanhar a gente, tá? Essa parte aqui eu conheço um pouquinho. Dá pra acelerar bem. Eu gosto muito dessa pegada desse jogo, né? Ele é muito underground, cara. Eu não vou julgar muita coisa, não. Porque senão vai gerar muita discussão aí nos comentários. Achei até que dava pra passar ali, velho. Olha, você viu que quando ele faz uma movimentação muito rápida, parece que a tela dá uma cortada, tá? Eu vou verificar isso aí. Vou fazer as configurações. Vou pesquisar no YouTube pra gente melhorar o próximo episódio. Pelo que eu tô vendo aí, o Magnus Walker, que é o bichão desse Need for Speed, né? Que o Spike não para de falar nele. Eu vou dar um grau no carro, né? Que eu dei uma porrada, ele tá todo amassado. E a gente vai pegar a corrida do Manu. É, parece que depois do último enquadro aí, o Manu não tá muito animado, não. E será que ele vai continuar participando das corridas ou ele vai pular fora? Porque ultimamente, depois do último episódio aí que a gente fez, ele levou o enquadro de uma policial aí. Ele tá meio desanimado. Eu achava que ele era de outra categoria, né? Ele é da categoria do Drift também. Eu achava que era só AM, né? E olha o nosso carro. Tanto que ele faz Drift, mesmo ele utilizando aí um pneu de corrida, tá? Talvez é a minha configuração, mas depois de um tempo você consegue se adaptar. No modo campanha dá pra jogar de boa. Eu até ganhei algumas corridas no modo online, tá? O modo online desse jogo é muito bom, cara. Pena que esse jogo ele não tem cross-plataforma, né? Aí eu só consigo jogar com a galera da Steam. Se você tiver um de nós, pode marcar aí umas corridas. Antes de iniciar esse episódio, eu tava dando uma pesquisada sobre essa BMW. Por que a EA, a Black Box, decidiu colocar ela como protagonista aí do Need for Speed Most Want de 2005. E pelo que eu pesquisei, realmente foi a questão da história do carro, né? A reputação que ela teve na América Le Mans Series. E tem a questão do apego do Santos também. Porque a BMW M3 GTR, ela tinha se tornado um ícone entre os Santos do automobilismo e jogos de corrida também. A presença que ela teve nas competições de corrida. E a oportunidade de conduzir ela também em um jogo. Aumentou o interesse da desenvolvedora em colocar ela no Need for Speed Most Wanting. Que foi uma sacada muito boa, né? Era um carro muito popular na época. Até hoje, né? Virou um ícone do Need for Speed. Era um carro que vencia várias corridas. Tinha um design muito agressivo. Todo mundo queria correr com esse carro em um jogo. Aí a EA foi lá. Oba, pera aí. Vamos colocar essa BMW como protagonista aqui. No Need for Speed Most Wanted, parece que ela segue o mesmo esquema que aconteceu com ela na vida real. Primeiro, ela foi lançada com um motor que foi um pouco mais fraco do que o motor da Porsche na época que ela era de corrida. Aí depois de um tempo, a BMW atualizou o motor dela e ficou bem potente. E no Need for Speed Most Wanted, você começa com ela básica, tipo com um motor de primeira geração. Aí quando o Razor pega ela, né? Pra vencer as corridas e ficar no topo, ele tinha modificado ela. Dando a entender que ela já tava com a atualização, né? A segunda atualização de motor que ela teve na vida real. Por isso que ela venceu todas as corridas do Need for Speed Most Wanted. Então, eu acredito que a EA quis trazer essa essência desse carro. E o som desse carro no Need for Speed Most Wanted é muito doido, cara. Parece muito com o da vida real. Muito diferente do Gran Turismo também, que não tem um som muito parecido. E eu, sinceramente, acho que o do Need for Speed Most Wanted é muito melhor do que os do Need for Speed atual. E olha que na época do Need for Speed Most Wanted, a captura de áudio não era lá essas coisas. Pela história desse carro na vida real, do pessoal tentar sabotar ele. Esse carro aqui, até na vida real, tentaram sabotar ele, né? Porque ele fez um limpa nas corridas nos Estados Unidos. Aí o pessoal exigiu algumas coisas pra esse carro continuar na corrida. Aí teve que fazer algumas edições especiais desse carro. Se eu não me engano, são 10 ou 6 edições desse carro aqui pra ele poder correr nas corridas, tá? Tentaram sabotar ele de todo jeito, mas ele fez o limpa nas corridas. Aí depois não teve jeito mais, né? Porque proibiu o motor V8 no campeonato. Aí a BMW falou assim, mano, quer saber? Tô fora desse esquema. A gente já fez o limpo aqui, vamos embora de boa. É, pelo que eu tô vendo, o Manu tá querendo se aposentar, hein, velho? Mano, essa BMW Fogara é o que ela tá soltando, top demais. Certo, eu dei um grau na nossa BMW. Vamos até esse evento. Eu queria jogar mais, mano. Mas esse problema que tá dando na tela tá me incomodando muito. Vai estragar aí a nossa gameplay. Então vamos finalizar vendo essa cutscene aqui. Aí depois a gente continua com outro carro. Vamos ver se a gente acha algum outro ícone aí. Mas um ícone do nível desse carro nesse jogo aqui vai ser difícil a gente encontrar. Então vamos ver o que eles vão falar pra gente aqui nessa cutscene. Vamos ver se a gente. sobre Magnus Walker, certo? O cara... Ele se amou com o primeiro Porsche quando ele era 10 anos, certo? E agora ele tem um monte de caminhão de Porsche, mano. Ele está em um estilo de estilo. Ele even owns o próprio bairro. Sim. Isso pode ser nós. Brio. Spike Bridge. Dêem, eu gosto disso. Magnus, ele conhece Ventura Bay como o back da sua cabeça. Ele runs esse lugar porque ele conhece o lugar tão bom. É saco de natureza, mano. É effortless. É tudo que temos que fazer, mano. É cake, mano. Ele aprende o lugar, conhece o lugar, respeite o jogo. Você feel me? Wow, você está comendo a full serviço tonight. Qualquer que faça, não se perguntar sobre Magnus Walker. É muito tarde. Eu estou começando, gente. Nós queremos chegar a Magnus, nós temos que mostrar que nós somos. Quando nós smashamos aquele jogador de jogador, ele tem que voltar para nós. E aí, vamos lá. Vai. Ele está chegando. Ele está chegando. Take care of ele. Vamos lá, Rob. Eu sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.